E aí galera, beleza? Meu nome é César. Hoje vou passar pra vocês aqui no violão uma música bem simplificada chamado Aos Pés na Cruz. A versão aqui é do Kleber Lucas, beleza? Bem fácil. Eu vou passar aqui apenas com alguns acordes. Vocês vão conferir aí no vídeo. Bem fácil, ok? Vamos lá? O meu Jesus maravilhoso és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no Teu coração. Dá-me forças pra continuar. Guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração. Firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti. E assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão. Para regar a minha fé e consolar Teu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Tua graça é o meu refúgio. Descanso no Teu poder. Descanso no Teu poder. Maravilhoso és. Maravilhoso és. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração. Firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti. E assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão. Para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, reclamando em nome de Jesus, Deus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Os acordes dessa música vão ser basicamente alguns do campo harmônico de Sol maior. que vai ser Sol, Mi menor, Dó maior, Lá menor, Ré maior. Beleza, para quem tem dificuldade, basicamente esses acordes são o suficiente para tocar essa música. Mas assim, eu gosto de utilizar mais dois acordes aqui, que fogem um pouco da escala natural de Sol. Fazem uma mudança de harmonia, faz a harmonia ficar mais completa, mais bonita. Então eu vou utilizar aqui o acorde Mi maior no refrão. E o acorde de Dó menor também no refrão. Uma dica, para quem não quer usar o Mi maior e quer usar o Mi menor, pode usar um, substitui o outro, ok? Mi menor, no caso, vai substituir o Mi maior. E para quem não quer fazer o Dó menor no refrão, que é uma pestana, você pode fazer o Ré maior para substituir. Ok? Porque a sequência da música é a seguinte, é a primeira estrofe. Sol, Mi menor, Dó, Lá menor e Ré. Essa sequência você pode usar também no refrão. Você pode usar Sol, Mi menor, Dó maior, Lá menor e Ré. Ok? Só que para ficar mais preso do que o original, a gente vai fazer assim, Sol, Mi maior, Lá menor, Dó e Dó menor. O que acontece no refrão? A sequência fica mais interessante porque o Mi maior, ele vai pedir para ir para o Lá menor. Ok? E é interessante perceber também que o Dó maior e o Lá menor são acordes relativos. Então, quando você sabe que um é relativo do outro, fica até difícil de saber qual que a gente vai usar naquele momento. Então, você, no caso, vai poder escolher qual que você usa. Ou o Lá menor ou o Dó maior. Mas, como a gente fez um Mi maior antes, fica mais interessante depois do Mi maior, fazer o Lá menor, que ele encaixa melhor. Então, a sequência do refrão vai ser Sol, Mi maior, Lá menor, Dó maior e Dó menor. Ok? Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer isso duas vezes no refrão. Porque no refrão você vai tocar essas duas sequências. Sol, Mi maior, Lá menor, Dó maior e Dó menor. Aí, beleza. Aí, no finalzinho, a última frase do refrão, você vai fazer Sol maior, Mi maior, Lá menor, Dó maior e Dó maior. Beleza? Então, o refrão tem duas sequências diferentes. Uma terminando em Dó menor E outra terminando em Dó maior. Beleza? É só você voltar na hora que eu toquei que você vai perceber isso com muita clareza. O ritmo dessa música é um ritmo bem simples, bem interessante. E eu vou mostrar ele de duas formas que você pode utilizar para não ficar muito repetitivo. Ok? A primeira forma, que é a forma mais completa, vai ser a seguinte. Eu vou dividir em três partes e vou montar um acorde de Sol maior aqui para ficar um som bacaninho. Ok? Então, vai ser assim. Dois para baixo, lento. De novo. Depois, dois para cima e um para baixo, rápido. Dois para cima e um para baixo. Juntando as duas, fica Vou fazer agora no tempo original. Agora em câmera lenta, super câmera lenta para ficar bem fácil para você pegar. Treina isso e vamos para a próxima. Que vai ser um alternado facinho, para baixo, para cima, para baixo e para cima. Ou seja, para baixo, para cima, para baixo e para cima. Terminando o ritmo, para cima e acabou o ritmo. Vai ficar assim. De novo. Quatro batidas. Para baixo, para cima, para baixo e para cima. Bem rapidinho. Ok? Vou juntar as três partes bem devagar e depois eu faço rápido. Para ficar bem fácil. Primeiro vai ser assim. Três, quatro e... De novo. De novo. Pausa o vídeo. Treina isso. E agora eu vou fazer no tempo original para você treinar junto comigo algumas vezes. Três, quatro e... Vamos lá? Uma forma de substituir esse ritmo e simplificar para quem tem mais dificuldade é fazer aquela batida básica de pop rock que eu já ensinei no meu canal. É só você digitar no YouTube. Vai aparecer aqui na tela para você. Vou colocar aqui depois uma anotação. Mas o nome do ritmo é Ritmo Gospel 10 Músicas. Coloca aí no YouTube que você vai achar. Ritmo Gospel 10 Músicas é um ritmo que eu já ensinei. Que é assim. Dois para baixo. Dois para cima. Só que rápido. E dois para baixo rápido. Só isso. Devagarzinho. Beleza? Aí você treinando esse ritmo você vai conseguir também aplicar nessa música. Um detalhe super importante dessa música é a divisão rítmica que ela tem principalmente no final da frase. Beleza? Que é assim. Vou fazer de novo. Normalmente essa música você faz uma batida para cada acorde. Você faz geralmente uma batida para cada acorde. A divisão é o seguinte. No final que é Lá menor e Ré você faz a metade da batida para cada acorde. Então Lá menor é metade e o Ré é metade. Como é que divide isso e faz a metade? É assim. Dois para baixo em Lá menor. Dois para baixo. Vai para o Ré maior e faz dois para cima um para baixo para baixo para cima para baixo para cima e o resto do ritmo. Tá? Então na hora de subir você sobe em Ré maior. Desce agora na hora de subir você faz em Ré. Então vou fazer em câmera lenta. Beleza? Você vai fazer esse mesmo esquema essa mesma divisão também no refrão com Dó e Dó menor ficando assim. Na hora de subir você vai para o Dó menor. E então galera espero que vocês tenham gostado tenham aprendido. Se vocês gostaram clique em gostei aqui embaixo se inscreva no canal e também curta a fanpage no Facebook que chama Projeto Violão Fácil. Se você tiver Instagram você pode procurar lá CZRCifras o nome vai aparecer na tela para você CZRCifras arroba CZRCifras na verdade arroba que você tem que colocar porque é Instagram. Aí eu fiz lá bacaninha as postagens dá uma conferida lá segue lá no Instagram e é isso aí. Valeu!